Uma nova agência dos Correios foi inaugurada há pouco aqui na Liberto Rassi, no bairro Santa Mônica. Agência Cidade Universitária, substitui a antiga agência que funcionava no campus da UFSC na Trindade. Agora o local fica entre a UFSC e a UDESC. E a agência tem, é grande, 254 metros quadrados, o objetivo é otimizar, dar mais agilidade ao atendimento em serviços como cadastro, regularização de CPF. A comunidade universitária exige, muita gente circulando ali, além, claro, de entregas de objetos. O atendimento funciona de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco horas da tarde, mais um benefício para a população da região que vai conseguir atendimento mais dinâmico numa agência mais eficiente.